Hoje eu vou te ensinar uma receita que é sucesso, tanto para você vender, quanto para você fazer uma sobremesa individual. É uma receita super fácil de fazer e que te dá um resultado de um pudim super cremoso, delicioso, nada enjoativo e que vai ser sucesso. Então se você gostar do vídeo, já peço por gentileza, dá o seu joinha, clique no gostei e se inscreva no canal se você não é inscrito, porque você é muito bem-vindo, muito bem-vindo por aqui. Nós vamos começar pela calda dos mini pudim e para isso eu vou colocar aqui na panela uma xícara de açúcar, aqui eu estou usando o cristal, mas pode ser o refinado também. Eu não vou colocar tudo de uma vez, eu vou colocar aqui aos poucos, então eu coloco um pouquinho aqui até cobrir o fundo da panela, meu fogo não está desligado, tá? Coloquei um pouquinho, vou ligar meu fogo, você pode fazer esse processo em fogo médio para não correr o risco de queimar seu açúcar. E aí eu espero esse açúcar começar a derreter, assim que ele começar a derreter eu coloco mais um pouquinho. Eu vou fazendo assim porque fica mais fácil de absorver o açúcar e evita de dar aqueles gruminhos difíceis de desfazer, sabe? Então assim eu acho mais fácil. E aqui você não precisa ficar mexendo, é só mesmo ficar de olho e esperar. Quando o açúcar começar a derreter, aí sim a gente coloca mais um pouco, pode mexer, mas aqui nesse processo inicial não precisa ficar mexendo. Agora o açúcar já começou a derreter no meio, tá vendo? Vou esperar ainda mais um pouquinho para misturar, porque aqui tem bastante ainda grãozinho. Mas se o seu já começar a corar, você pode misturar, tá? Daqui a pouco eu ainda consigo esperar mais um pouco. Olha só, começando já a ficar douradinho. Vou mexer aqui, mesmo assim eu vou esperar esse açúcar derreter mais um pouco, porque o calor está mais no meio da panela. Olha só, misturei o açúcar. Agora eu posso colocar mais um pouquinho. E vou fazendo esse processo até finalizar. Então aqui como eu coloquei mais um pouco e a parte de baixo já está derretida, eu misturo para agregar e o calor do que foi derretido já consegui dissolver o que a gente acabou de colocar. Nosso açúcar já dissolveu e olha só como que fica. Agora, parece ser no meuzinho mesmo. Tá vendo? Olha só, esse ponto. Agora a gente vai colocar em uma vasilha e esperar esfriar para a gente poder colocar nas forminhas. Agora eu vou colocar nosso caramelo aqui em um potinho para esfriar. Você pode deixar esfriando em temperatura ambiente ou pode colocar na geladeira também para acelerar o processo. Agora eu vou colocar a minha calda nas minhas forminhas de pudim. Pode ser a calda quente mesmo, não tem problema, tá? Estou colocando duas colheres de sopa de calda em cada forminha. É mais ou menos 25 gramas, tá? Se você quiser pesar, mais ou menos 25 gramas. Como essas forminhas são formiáveis, então não tem problema a gente colocar a calda quente. É bom deixar esfriando aqui agora para a gente poder colocar a massa de pudim por cima. Agora que já colocamos a calda nas forminhas, vamos deixar aqui um pouquinho. Pode colocar na geladeira para dar uma firmadinha se quiser. E vamos partir para o pudim. Para o pudim nós vamos colocar no liquidificador 3 ovos, uma caixinha de creme de leite, que são 200 gramas, uma caixa de leite condensado, que são 395 gramas, e 300 ml de leite. Vamos bater por uns 30 segundos. Prontinho! Eu esqueci de falar, essas forminhas que nós estamos usando são forminhas forneáveis, próprias para ir a um forno e de pudim. Então ela vem aqui, a capacidade dela é de 120 ml, vem com a tampa, então depois que o pudim estiver pronto e frio, a gente pode tampar. E eu comprei, olha, essa embalagem, forma para pudim, 120 ml. Vem com 10 unidades do pacote. Agora nós vamos colocar a massa do nosso pudim nas forminhas, e aí pode encher até a tampa, tá? Aqui está dando mais ou menos, até a borda, aqui dando mais ou menos 90 gramas. Agora nós vamos colocar os nossos pudim em uma forma retangular. A gente coloca todos aqui, um do lado do outro. Eu falei forma retangular, mas é porque eu acho que ela que cabe melhor, mas se você não tiver, pode ser redonda também, tá? E vamos colocar aqui água fervendo, para poder cozinhar os nossos pudim no forno. A gente cozinha em banho-maria. Não precisa colocar muita água, porque a forma é mais baixinha do que um pudim tradicional. Então, esse pudim acaba que ele vai assar mais rápido. Então, aqui eu estou colocando uns... Um dedinho e meio, mais ou menos, de água. E é bom você colocar umas gotinhas de vinagre ou de limão, para não oxidar a sua forma, não ficar preta. Renderam 10 unidades ao todo. Deu para fazer os 10 certinho do pacotinho. Agora, nós vamos cobrir a forma com papel alumínio. E o lado brilhoso, sempre para baixo, está em contato com o pudim. Veda bem aqui nas laterais. Prontinho. Agora, vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus. Meu forno é elétrico, então ele está ligado em aquecimento superior e inferior. Os pudim assados ficaram por 50 minutos no forno. E como eu olho se está assado, eu levanto a beiradinha aqui e coloco uma faca em um. Enfio, saio limpinho, o pudim está assado. Até sai na fumacinha aqui, né? Então, agora eu vou aqui deixar esfriar. Vou retirar o papel alumínio. E vou deixar aqui esfriar desse jeito aqui mesmo. Com a água toda. E assim que esfriar, a gente tira e desenforma. Para vocês verem como que está o pudim por dentro, a cremosidade e como ele está. Nossos pudim já esfriaram. Depois de completamente frios, eu retirei do tapuleiro de alumínio, né? E aqui é o seguinte. Se você for vender no delivery, é muito fácil. É só você pegar, tampar. É bom manter sempre geladinho, né? Na geladeira, tampar e mandar para o seu cliente desse jeito. Na casa do cliente, ele desenforma. E para desenformar, é muito fácil. É só você pegar e virar o pudim no prato. Dá uma apertadinha aqui. E ele vai se soltar. E olha só que lindo o pudim. E vai com bastante caldo. Está vendo a quantidade que a gente colocou? É suficiente. E é importante você manter o pudim sempre desse jeito aqui, virado para cima. Porque se você guardar ele virado para baixo, a calda vai descer. Então, mantenha ele sempre assim. E eu vou agora partir para vocês verem a textura desse pudim. Que ele fica assim, delicioso, sensacional. Agora nós vamos partir o pudim para ver a textura. Olha só, gente. Que delícia isso aqui. O pudim é bom demais da conta, né? Não tem jeito. E esse aqui, olha, ele fica super lisinho. Olha a cremosidade desse pudim, gente. Você quer simplesmente a perfeição. É sucesso total. Você fazer e ter sucesso total. Vale muito a pena você fazer essa receita. Porque fica simplesmente sensacional. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, peço novamente o seu joinha, clique no gostei. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho. Deus abençoe você. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.